Canal Dublo Imitando apresenta O Leão devora o Português Quer dizer que o Vasco levou pé de novo? O Português foi engolido pelo Leão E foi o Vasquinho que começou atacando E danou essa bola na trave Gravem esse lance porque não vai ter quase nenhum do Vasco E logo depois, é Lenício de La Pea 1 a 0 Fortaleza Quando a fase tá ruim, toda bola entra Saga mais furada que tábua de pirulito Aqueles que agarram no dente, ou tristeza O Leão continuou em cima com a gota, quase fez outro, João O golfinho apareceu e quis fazer uma graça, mas sem sucesso A jogada até foi boa, João, mas o time não consegue criar nem peixe dentro de aquário O futebol do Vasco tá mais feio que foto de RG E o Leão em cima, querendo só uma brecha do Vasquinho E como dizia Dom Pedro I, água dura em pedra lasca, tanto é peia até que bate E o Fortaleza faz 2 a 0 no vice da gama Aí o negócio começou a ficar mais complicado que sapateado de centopeia O Vasco ainda teve uma bolinha parada, mas nem água Quem não faz, leva a peia Leão faz 3 a 0 e dá uma aliviada na tabela Já o Vasquinho se lascou de vez Ei, Laiá, tem mais gente que quer fazer companhia ao Cruzeiro É, já tem dois grandes garantido Mas eles tiveram essa chance pra diminuir o sofrimento, João Gol dele, cano Mas como o sofrimento de Vascaíno só presta grande O Vá entrou em ação e já sabe no que deu, né? Gol anulado Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Agora olha essa jogada, João A bola foi mais enfiada que fio dental de paniquete E o zagueiro do Vasco pisou no rabo do gato O zagueirão deixa o gato em paz E no finalzinho do jogo, o leão quase aumenta a chibatada Sabe com quem chicó, o hélito paulista Esse cabo é mais rodado que a roleta do roda-roda-jequiti Roda-roleta, roda... E o Vasquinho chega na zona da confusão, né, pô, fechou? Não adianta eu ficar aqui fazendo conta Vocês não vão entender Eu falei que eu vou conseguir tirar o Vasco dessa situação Ainda faltam três jogos, pô Com mais três que não tem seis Novos fora quatro, com mais dois é o dez A gente vai conseguir sair dessa, pô Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera